Sim, chegou finalmente duas novidades aí pra gente, chegou o Sukiô de Tata no servidor de teste, foi anunciado, e também o buff no Ayori Divina aí. Será que o Sukiô de Tata tá interessante? Vou apresentar pra vocês a habilidade dele, o que que eu achei de cada skill e o que que eu achei dele, tá? Nesse primeiro contato dele, e também vou apresentar o buff do Ayori aí, realmente o Ayori vai ficar mais interessante? Então bora lá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenxanxia Awakening. Peguei aqui a tradução do servidor de teste, né, que tem aqui os anúncios e tal, então vamos lá. Pegando aqui o ataque base do Sukiô, que ele será um rank S, a lança de gelo lótus branca, ataque básico. Causa 100% de dano cósmico a um inimigo, e cada vez que a lança de gelo lótus branca for usada, que é o seu ataque básico novamente, uma lança de gelo lótus branca adicional será lançada na próxima vez. Ou seja, ele dá o seu ataque base, e quando ele usar o seu ataque base novamente, ele vai dar dois ataques base, e se ele usar mais uma vez o ataque base dele, ele vai usar três ataques base. Então ele, se estiver no level 5, que é um problema, né, deixar no level 5, ataque básico, ele poderá causar até 300% de dano. Se dar duplo turno pra ele, com ataque básico, ele vai causar 600% de dano, e ainda por cima, ele tem um efeito, que a gente vai falar de passivo, que aumenta o dano dele, podendo ser perigoso, conforme ele vai perdendo a vida, mais ou menos, o Narciso, tá galera? Então se ele tiver metade da vida perdida aí, os 300% veria 450%, que com ataque básico, dois ataques, 900%. Então, fica interessante, ele vai ser aquele personagem mecânica de perder ponto de vida, que não é uma mecânica que eu gosto tanto não, pra falar a verdade. Então vamos mais pra baixo aqui, vamos ler a sua segunda skill, que é a Lança de Gelo Shon Luan, que eu vou chamar só de... É, as duas se chamam Lança de Gelo, né, então é foda, né? Ela custa 3 de energia, é complicado 3 de energia, mas vai ter momentos que ela vai custar custo zero, por causa de passiva também. Mas bora lá, eu acho que é isso, vou até reler aqui com vocês. Ele vai dar 200% de dano cósmico e uma probabilidade de 100%, que ó, começou a probabilidade, eu não sei se a probabilidade vai ser 100% no level 5, porque ele tem outra situação de probabilidade na própria skill, tá? Então ele dá 200% de dano cósmico e probabilidade 100% após cada ataque de continuar acrescentando, cada vez que ataca. Então, aqui não tá muito claro, mas parece que vai ser a mesma vibe da skill básico. Ele pode, talvez, dar mais ataques do Shon Luan, né, mais skill 2 dele, várias vezes, só que aqui o dobro do dano da skill básica dele, tá certo? Porém, ele tem aqui, ó, uma outra probabilidade, a probabilidade de continuar é reduzida em 10% se o alvo falecer. As restantes perseguições terão como alvo inimigos adicionais. É mais ou menos gestalt, quando elimina o inimigo, vai dando as flechadas em gente aleatória, ele poderá ter mais ou menos essa vantagem do gestalt de otimizar o seu dano quando elimina o inimigo, né? Então, imagina só se o Shura desse 10 hits e eliminou em 3, fosse 7 em alvos aleatórios. Aqui, o Shura não, ele vai dar 10 hits, os outros 7 hits, depois do inimigo falecido. Então isso aqui é uma otimização de dano, ponto positivo, pro nosso amigo Sukiô, mas ficou confuso aqui se realmente ele vai dar mais ataques Zesk igual ao seu ataque base. Mas pelo que eu entendi, foi isso, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Aqui a próxima skill dele é a vontade de lança de gelo, que é a passiva, tá? Lembrando que aqui são todos level 5, tá? Vocês viram que tinha duas probabilidades lá na skill 2, eu não sei. Se vai ser aquela probabilidade fixa, né? Ou vai ser só aumento de dano mesmo para a skill. A passiva dele, a primeira é ao custo de não poder ter a sua lança de gelo restaurada, né? Que seria mais que 1 e 2, as duas chamam lança de gelo, né? Com cada 1% de vida perdida, aumenta o poder de ataque em 1%. Então vocês estão vendo aí que quanto menos pontos de vida, mais interessante. Vai provavelmente falar com o Binho de Árvore da Ressurreição, né? Poderá rolar com o Binho de Guilty, né? Nessa situação aí para ele causar um dano monstruoso. E, obviamente, ele vai ficar interessante com o Juni, vai perdendo vida aí e vai... Como é que se diz? Aumentando o seu dano. E, obviamente, com o Persephone também. Vai ser imune a hitkill, dependendo de quem você esteja enfrentando. E aí, ele vai conseguir sempre ficar acumulando dano, beleza? Eu imagino que ele seja personagem de papel. Normalmente, personagens de papéis é assim, né? A Comandante Pandora também, ela tem esse efeito de aumentar o dano na sua skill 3, tá, galera? Só que o dano dela é muito ruim, é muito ruim. Eu nunca vi nenhuma Comandante Pandora causar um dano decente com essa skill 3. A hora que a minha tá no level 3 e eu não uso. Então, é isso. Eu peguei pro level 3, só pra falar pra vocês que não upem pra nem level 2. Tá, continuando aqui. É, por cada 20% de vida perdida, após a utilização da Flor de Lótus Branco Lança de Gelo, que é sua skill base, ela pode ser utilizada uma vez mais. Aqui, ficou confuso também, será que ele poderá usar 4 vezes ou pra cada 20% mesmo, se tiver certo. Ele poderá dar até, tipo, ele tá com 10% de vida, ele vai aumentar mais 4 hits. Ele já tinha 3, por exemplo, ele vai dar 7 hits. Isso aí, cara, é uma kill com ataque base, cara. E fora que ele tem um aumento de dano. Então, tipo, se ele tiver com 10%, vai aumentar 45% do dano dele. Ele vai ter ainda mais 7 hits, que daria, vamos ler, 700%, mais os 45% de dano extra, né? De doar outra passiva lá do 1%. Então, daria muito mais de 1.000% aí, só com ataque base em 1 hit. Então, fica bem monstruoso aí. Então, vai ter uma mecânica bem diferente, uma mecânica bem mais suicida aí. O Sukiou. Vamos ver se vai vir até Cosmos Lendários aí, que pode favorecer ele também, né? Ah, fora que a gente pode botar aquele Cosmos Lendário aqui, ó. Um dos últimos que foram lançados. E aí, que ele vai ficar monstraço no dano mesmo, que é Viúva Negra, né? E também tem essa vibe aí de perder pontos de vida para aumentar o dano final. Nossa, aí se tiver Viúva Negra, o dano do Sukiou vai ficar delícia quando ele tiver com menos 50% da vida máxima, tá? E ainda nessa mesma passiva, para cada 40% de vida perdida, né? Então, esse Kado deixa confuso se ele pode ativar uma ou duas vezes, né? Se ele tiver 80% perdido. Após a utilização do Sua Skill 2, pode ser utilizada mais uma vez. Lembrando que o Sua Skill 2, ele tem o dano dobrado. E é isso, não tem custo zero aqui não, né? Eu viajei aqui no custo zero. Então, ele poderá, é... Tipo... Dá mais Rix, né? Sua Skill 2, ele tem o dobro do dano do seu ataque base. Só que eu não sei se vai ficar tão próximo assim, né? Que esse 20% aqui pode ficar um pouquinho mais próximo. Mas vamos ver como que vai ser o stack, né? De acumulação de dano da Sua Skill 2 também. Fechou? Continuando aqui, nós temos a Lua de Água Espelho. Que ficou um pouquinho confuso, mas vamos tentar entender o que é. Que essa aqui seria a skill de redução de dano dele. Infelizmente, ele não vai ser o curandeiro de equipe. Ele só vai se autocurar, tá? Como a gente estava especulando, ele teria cura. Eu já imaginei quando foi saído... Foi saído. Saiu o easter egg dele, eu falei que ele não seria de controle. Realmente, ele não será de controle. Vai ser um DPS com cura, mas a cura só vai ser com ele mesmo. É Lua de Água Espelho. Antes da ação do Sukyo, 20% do seu HP máximo será convertido em água. Ou seja, ele já vai perder 20% do PV dele no momento da ação dele. E isso é muito bom para o Sukyo, já que ele vai se autobufar, né? Tanto no quesito dano com os 1%, né? Quanto no quesito aumento de hits das reativações das suas skills. 20% já é um hit a mais no seu ataque base. E se a gente tiver duplo turno e ele perder duas vezes 20%, por exemplo, já é um hit a mais no seu skill 2 ou dois hits a mais na sua skill 1. Então, olha só como tem uma sinergia da hora aí, essa perca de PV. O problema é só que ele fica muito vulnerável, né? Mas aí vai entrar a sequência dessa skill. Após cada ação, então depois que passa a ação do Sukyo, então chegou a ação do Sukyo, ele perde vida. Passou a ação do Sukyo, ele ativa um efeito. E é, o espelho. Será restaurado em conformidade com água. Quando a perda de vida exceder mais que 50% do HP máximo, ele vai obter imediatamente mais 50% do seu PV máximo uma vez por luta. É igual o Doku Divino ativando o seu escudo. Perdeu mais da metade da vida, o Doku Divino ativa o seu escudo e recupera um shield lá gigantesco. Vai ser isso aqui também do Sukyo, porém ele também vai ativar apenas uma vez, né? E é isso, agora temos aqui o que é o espelho, o que é essa água, né? E vamos lá, para cada 1% de espelho pode ser convertido em 1% de água. Tá, para resistir a dano. Como ele resistir a esse dano, vai reduzir a 20% do dano causado, por exemplo, nele, né? E vamos lá, cada 1% de vida pode ser convertido em 2% de água. Eu não sei se aqui é cada 1% de vida pode ser convertido em 2% de água. Viu como ficou confuso? Será que esses 20% que ele perde, ele vai ganhar 40% de água? Então tá um pouquinho confuso essa parte aqui. Mas pelo que deu para entender é, ele vai ter uma opção de reduzir dano, mas tá assim. O espelho, água, será que são coisas diferentes? O espelho só serve para ver a água, perder vida só serve para ver a água, e a água só serve para resistir dano. Como que vai ser essa redução de dano? Ele vai anular dano igual é o PV perdido, então isso ainda tá confuso. Isso provavelmente a gente só vai ver, talvez, em PT-BR, e tentar descifrar quando lançar a gameplay dele. Que assim que lançar, vou postar aqui no canal, então você fica ligado. Se tiver postado, vou deixar nos comentários, vou deixar no comentário fixado também, para vocês darem uma conferida, tá? Pelo menos a gente já sabe o que ele será capaz, que vai ser um personagem que vai ter essa vibe de perder vida e causar muito dano. Então é isso, vamos ver como que vai ser isso em gameplay. E ele também parece que vai ser interessante com o duplo turno. Até mesmo com o time de Artemis, né? Ou até mesmo o Shun-MM que deve chegar aí na Poeira Divina essa semana com a Crescima aí do Hypnos, né? Então é isso. Agora a gente vai falar do Ayori Divino. Os seus buffs, ele teve 4 buffs, se eu não me engano. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Porque vamos ver se o Ayori Divino vai melhorar ou não. Obviamente, assim que chegar o buff dele, eu vou usar o meu Ayori Divino, porque o meu Ayori Divino, ele não tá tão manca assim, né? 1, 3, 4, 5, eu tô comprando o upskill dele. Tá assim, pedindo para receber o CR a qualquer momento. Eu sempre disse para vocês que ele já tá na hora de... Desde que foi lançado. Ele foi lançado, ele já precisava de CR. Então, a qualquer momento, ele pode receber um CR. Esse anúncio aqui, pode ser que a gente já tá planejando o CR pra ele, tá? O GM foi assim, teve balanceamento, teve CR. O Shura, depois do CR dele, teve balanceamento também. Então, vamos ver. Mas eu acho que o Ayori Divino, ele deve chegar em setembro o CR dele. Ainda deve demorar, porque o Ayori, ele só tá vindo, se eu não me engano, no aniversário, né? Quem não tem Ayori Divino, vai ter que aguardar setembro aí, a menos que a GT faça alguma outra modalidade de recebermos o Ayori, né? Por exemplo, lançou o CR do Ayori, lançou o banner do Ayori. Seria legal. Mas vamos lá. O Ayori Divino... Cara, os buffs dele foram fantásticos. Primeiro, redução de custo de 2 pra 1. E muitos, muitos jogadores, em todos os vídeos que eu tenho do Ayori Divino... Vou deixar o último vídeo que eu trouxe aí, essa build, jogando com ele. Todos os jogadores falavam... Todos não, né? Mas vários comentários falavam que tem que reduzir esse custo de 2 pra 1, pra ficar melhorzinho. E, beleza. Mas eu sempre respondi também que isso não vai fazer o Ayori Divino ficar interessante, reduzir de 2 pra 1, né? Ele vai ficar mais jogável, mas não quer dizer que jogável ficará bom. Ok? Então, beleza. Um buff da hora, principalmente pra duplo turno, né? Que ele realmente precisa de um duplo turno. Ele vai ter um aumento de dano em 10%. Como assim 10%? Não sei se 10% vai ser aqui, 210%. Enfim, mas ele vai ter um aumento de dano aí. No caso, eu acho que deve ser desse aqui. Pra quem não sabe, ele aplica uns efeitos aqui. Enemigos com esse enfraquecimento causam 10% menos de dano. Então, seria com sua skill 3. Enemigos com esse enfraquecimento sofre 10% mais de dano. Pode ser no plasma, tá? No... Ou, sei lá, como que vai ser esses 10% aí de dano. Mas ele vai ter um aumento de dano. Eu acho que deve aumentar o dano dele aqui. Mas não sei se esses 10%, como se seria 10%, velho. Tô indignado com esses 10% até agora. Ele vai ter um aumento de roubo de vida em 10% também. Então, tá estranho esse aumento de roubo de vida. Onde é esse aumento de roubo de vida? Ele não aplica roubo de vida. Será que ele vai começar a aplicar roubo de vida? Aí vai ficar interessante que ele vai ficar mais tanker também. Podendo acumular até 3 vezes. Ou será... Que vai ser adicionado, né? Tipo assim, além da redução de dano. Além do aumento de dano do inimigo. Ele vai acrescentar esse roubo de vida em uma dessas skills. E vai aumentar o dano também. Ah, não tá confuso, né? Essa parte aqui. E ele também vai ter na sua passiva aqui. O efeito de status do inimigo aumenta... Cadê aqui, ó? O efeito de status do inimigo aumenta os danos sofridos. Reduz em 15% a produção de dano. No caso, esses efeitos aqui, tá? Eu acho que aqui, ó. Vai tirar de 10% pra 15, tá? Aqui vai ser de 10% pra 15. E poderá acumular... Não, aqui não fala que acumula, não. Então vai ter um inimigo que sofreu um ataque. Vai sofrer mais 15% de dano. E esse inimigo que tá lá, ele é trocutado. Vai causar menos 15% de dano. Então ele vai reduzir o dano do inimigo. E vai aumentar o dano que será causado nele. A única coisa que ficou confusa é essa parte aqui, ó. Aumento de dano em 10%. Onde que será? E ele poderá acumular até 3 vezes. E aumento de roubo de vida em 10%. Onde será? Como será? Porque não tem isso aqui na skill dele. Eu acho que vai ser acrescentado em algum momento. Ou poderá ser acrescentado aqui também. Né? Isso daqui. E é isso que teve aí nas alterações do Ior Divino. Falando em geral. O Ior Divino, eu não achei ele ainda que vai ficar jogável. Vamos ver realmente esses buffs em ação, né? Vamos ver esse aumento de dano dele como será também. E podendo aumentar até 30% do dano dele. Poderá ficar mais interessante. E é isso. Vai dar pra combar ele com luna. Não, com luna não. Com luna é tenso. Né? Esse empilhar até 3 vezes também. Será que vai ser 1 aqui, ó? Tipo assim. Ele vai deformar de inimigo nenhuma. E vai aumentar o roubo de vida em outra. E poderá acumular 3 vezes. Que aí a ionização poderá causar muito mais vezes nos inimigos. Ao invés de 1 vez já cancela. Então vamos ver a gameplay do Ior Divino. E também se tiver a gameplay dele. Vou deixar no comentário fixado desse vídeo. Pra vocês verem. Pra verificar o que que eu disse aqui. Se está batendo com a gameplay também. Então é isso. Esse aí foi o anúncio do servidor de teste. Qualquer momento, talvez ainda hoje, pode sair a gameplay deles. Então se saiu. Não esqueça de conferir aí no comentário fixado. Pra vocês darem uma olhada. De bater o que que está com o texto. E o que que está na gameplay também. Beleza? Vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Como do Ior Divino. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.